A treta em Eden Zero continua aumentando e ficando cada vez mais interessante. Nesse capítulo 20, nós tivemos algumas coisas bem legais. A primeira é mostrando sobre as 29 B-Cubers que foram raptadas e o sapão revelando pra elas qual será o destino delas, né? A gente já tinha visto nos capítulos anteriores o que ele faz com as belas garotas, transformando elas em imobília e em feite, mas essas 29 B-Cubers que estavam ali sequestradas não sabiam disso e agora sabem. O que eu achei interessante é que, assim, eu tinha realmente achado que era o sapão que fazia elas virarem pedras, que era algum poder dele, algum Ether Gear dele que conseguia transformar as garotas em pedra, mas não, mostrou que é uma arminha com ondas que transformam as garotas em pedras. E eu, quando eu vi essa arma, falei, porra, se é uma arma que transforma, então é possível ser criada uma arma que faz com que elas voltem ao normal. E isso, quando ele fala pra ela assim, ó, não fique se mexendo muito, eu posso acabar te matando, mostra que ele não matou ela, ela apenas virou uma mobília, mas ela ainda está viva e isso talvez seja relevante mais pra frente. Agora, uma coisa que eu achei interessante são aquelas bolhas que derretem a roupa. Imagino eu que sejam bolhas que derretam materiais não orgânicos, por isso que somente as roupas foram embora e, como ele mesmo disse, eu quero que vocês estejam na sua beleza natural pra não estragar as minhas mobílias. Mas a gente viu que a Rebecca não desistiu, que ela quer lotar, que ela quer achar um jeito de sair dali, talvez apagar as luzes e tudo mais e ferrar com o sapão. Agora, a parte que mais me chamou a atenção deste capítulo, a galera da Eden Zero chega no Planeta Guse, eles veem ali o Planeta Guse como é, né? Tem a árvore que é a Mekdrasil, que é inspirada na Yggdrasil, e tem toda a favela embaixo ali do entorno, tipo, a galera da High Society tá na árvore, quem não é da favela não mora embaixo. A Homura já chegou louca pra arrumar alguém poderoso, eu quero achar alguém poderoso pra conseguir entrar em combate. E foi legal que a gente vai ver ela realmente em combate, eu achei isso muito legal. E o episódio termina com eles encontrando o Sister, uma das quatro estrelas brilhantes da Eden Zero. E Sister... É, rapaz, eu não imaginei que Sister fosse realmente parecer com uma Sister, mas faz sentido. Enfim, essa é uma personagem que me deixou um tanto quanto entregado e curioso pra saber mais sobre ela, e no capítulo 21 a gente teve bastante informação sobre ela, e isso foi bem legal. Se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente já tem o capítulo 21 pra você assistir aqui no canal, então dá uma olhadinha lá pra você assistir. Eu vou deixar aqui do lado, caso já tenha saído, e a gente se encontra neste vídeo então. Beijo no coração e tchau!